Ô pessoal, olha, dando uma voltinha aqui no feirão, eu encontrei aqui esse lindo Centra 2016, ele é completo, 2.0, tá certo? A placa já é Mercosul e o rapaz que tá pedindo aqui nesse carro, 61 mil reais, tá? 61 mil reais é o valor que o proprietário está pedindo aqui nesse carro, tá certo? Daqui a pouco estarei passando o telefone de contato para que você possa ver, ligar para o proprietário e fazer negócio com ele diretamente. Vamos dar uma voltinha aqui, tá certo pessoal? No carro que você possa ver, é um carro muito bom, muito bonito, é um Centra da Nissan, tá certo? É um carro comprido, olha, carrozinho comprido, olha, tá vendo? Farolzinho de milha, como vocês podem ver aqui, olha, bonitinho, olha os farolos do carro, como é bonito. Olha, a frente do carro, olha a linha do carro, então olha, repetidor de seta no retrovisor, olha, tá vendo? Olha, 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 olha que carro bonito, gente, é, SV, tá vendo? Flex, flex full, olha, 2.0, Centra, olha que coisa bonita, gente, olha, vocês que gostam de ver, esses carros, é um carro comprido, né? Para colocar na garagem, tem que ser uma garagem bem grande, tem uma garagem pequenininha, não dá não. Aí você vai abrir aqui a porta do carro, abriu, olha a porta aqui do carro, como é que é. Bem bonitinha, tá vendo, gente? Olha, olha o painel desse carro, pessoal, como é bonito, olha só. Olha os bancos de couro, como é bonito. Olha pra ficar saindo aqui no carro, por isso que eu fechei a porta um pouquinho. Mas olha só que interior bonito desse carro. Olha aqui por dentro dele, olha. Olha, tá vendo, gente? Ele é automático, tá? Olha. Ele é automático. Eu vou ficar devendo só a quilometragem desse carro, tá, gente? Mas é um carro bom e muito bonito, né, certo? Os carros da Nissan são os carros bonitos, banquinho de couro, tá certo? Então, não perca a oportunidade de adquirir aí o seu carro, por um preço justo ilegal. Vamos ali fazer mais de carro e já voltaremos. Ô, pessoal, nós temos aqui essa Paraty. Ela é uma Threatful, né? Você que é comerciante, faz peças. Você que tem um mini mercado. Você que tem quitanda. Pra fazer umas compras nesse carro é bom, porque ele tem uma mala muito grande, tá certo? Então, essa Paraty, ela é uma 2007. Ela é completa 1.6. Paraty, 2007, completa 1.6. O valor? R$ 28.500, né? Com preço a combinar. É o do nosso amigo Wellington. Olha. Que Paraty bonita, gente. Olha o rodão dessa Paraty, olha. Os pneus também estão novos, né? Aqui, ó. Teto fruto, tá vendo? A gente faz aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha. Mais de longe um pouquinho. Eu gosto de deixar a fuma de assim, ó. Num carro inteiro. Para que você possa ver a qualidade do carro, viu? Olha. Olha como vocês estão vendo aqui. Olha. 1.6. Plata já Mercosul. Tá certo? Olha desse outro ângulo aqui, gente. Lataria está impecável, viu? Tem esse rack aqui em cima. Você pode colocar alguma coisa aqui em cima pra poder passear. Vamos ver por dentro dela, gente. Vamos lá. Olha. Vidreleza aqui nas duas portas, como eu estou vendo. Olha o painel desse carro, tá vendo? É um painel simples, não é? Os carros da Agul sempre tem uns painelzinhos simples. Olha. Os bancos da frente, como estão bem legal. Esse bordadozinho aqui, ó. Tá certo? Os bancos de trás, como vocês podem ver. Vamos olhar agora pra frente. É simples. É normal. Tá certo? Manual. Falta só um som pra você poder ouvir aqui as suas músicas. E quilometragem. Deixa eu ver se mostra. Deixa eu ver se é uma quilometragem. Não, não mostra. Eu vou ficar devendo a quilometragem, tá, gente? A quilometração mostra quando o carro está ligado, tá bom? É do nosso amigo, o Wellington. Olha, deixa eu sair aqui, viu? Liga aí pra ele pra poder fechar negócio. Vamos ali filmar mais carro, pessoal. Olha, tu que estava querendo um HB20. Aqui no feirão, nós também temos, tá? Esse HB20, ele é um 2018. Bem bonitinho, branquinho, tá? 2018. Com certeza ele é completo. Aí ele é o motor 1000, que é 1.6. E o rapaz pede nele aqui, R$ 54.500,00. R$ 54.500,00, é o telefone do nosso amigo, o Wellington, que é o proprietário aqui desse carro. Olha que carro bonito. O carro que você está procurando, aqui no feirão, nós encontramos. Olha que farol bonito isso é. Tá vendo? É um farol grande e bonito, viu? Olha. É calota lá, jogo de calota, pneu está novo. Repetidor de seta. Olha. A linha do carro, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha que linha bonita. Tá vendo, gente? Olha a traseira aqui desse carro, não tá bonito? Então, pintura está impecável, gente. Os carros aqui de Caluaru são uns carros bons. São uns carros bem legais. HB20. Olha. Olha, olha, olha. Vamos ver por dentro? Ah, tá fechado. Mas por aqui. Pronto, agora tá aberto. Tá fechado, mas ele abriu lá no motor, tá? No chaveiro. Olha. Vídeo eleitor aqui nas quatro portas. Retrovisorzinho elétrico, viu, gente? Olha os bancos desse carro, como é que está bonito, gente. Tá vendo? Olha o painel desse carro, como é bonito também, tá? Esses HB20 são uns carros muito bons, viu? Uns carros muito bons. Aqui está os bancos traseiros, tá certo? Os cintos tudo nos seus lugares. Aí vamos dar uma olhadinha aqui na frente. Ele não tem muito botão, porque aqui já tem uma central multimídia. Então, tudo aqui é digital, tá vendo? Bem bonitão, né? É quilometragem, vou ficar devendo, tá? Que aparece só quando liga o carro, tá bom? Mas é uma quilometragemzinha baixa. Manual, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Panelzinho do carro. Vamos pegar? Vamos fechar. Fechei. Lindo com o nosso amigo aqui, o Elton. E fecha o negócio com ele diretamente. Vamos ali filmar mais carro, pessoal? Ô, pessoal. Nós temos aqui agora, nessa imagem, um Gol, geração 2. O ano dele é um 2001. Aí ele tem ar-condicionado, trava e alarme, tá? Ele não tem direção hidráulica. 1.0, 8 válvulas e o rapaz está pedindo aqui, nesse carro, 13 mil reais. Isso mesmo, 13 mil reais é a pedida que o rapaz está pedindo aqui, nesse carro. Como vocês podem ver, os carros estão bem bonitinhos, como vocês podem ver. Por ser um 2001, ele está muito conservado, né? Vamos dar uma voltinha aqui nele, para a gente poder ver. Deixa eu já dar uma olhadinha ali, ó. Por dentro do carro, gente, olha. Olha. Gol, muito bonitinho, tá? Tem um pinho de rebola, tá? Esse gol está arrumado, gente. Esse gol está muito arrumado, muito bonito. Se você estiver interessado por um carrinho desse aqui, que é um carrinho simples, é muito bonito. Detalhe, tá? Ele tem um rodão, né? Pode só botar a calota, né? Pode só botar a calota. E ele é duas portas, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver se abre. Abre assim, ó. Olha. Direçãozinha esportiva. Tá certo, gente? Aqui, ó. Os bancos, tá certo? Os bancos traseiros, vocês estão vendo aqui na filmagem. Né, gente? Olha. E agora, o painel do carro, né? Vamos olhar o painelzinho aqui do carro. Deixa eu dar um espaço bom aqui, ó. Porta-luva. Falta só um som aqui, ó. Para poder ouvir aqui as suas músicas, né? É manual. Quilometragem. Também não mostra. Não mostra ali, né? Duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e noventa e três KM rodado. É a quilometragem desse carro aqui, tá certo? E uma direção aí, ó. GTI. Bem bonitona. Se você estiver interessado nesse carrinho aqui, ó. Liga para a propriedade. E fecha o negócio com ele. Eu vou fechar aqui a porta do carro. Fechei. Certo? Olha. Aí você vai ligar aí para o noventa e dois, noventa e quatro, cinquenta e quatro, quarenta e nove. Eu vou estar colocando no vídeo, o telefone no vídeo. Quando você for ligar para o rapaz, você vai saber, tá certo? É... O valor, tudo direitinho do carro, tá bom? Pessoal, é... Pessoal, você se inscreve no meu canal, né? O Bacana Curioso. Deixa o like, compartilha, né? Em contrapartida, eu trago o vídeo para vocês. E em troca, você se inscreve aí no meu canal, tá certo, gente? E... Acompanhe aí, pessoal, o meu canal no YouTube, tá bom? O Bacana Curioso. Temos uma meta aí de chegar a cem mil inscritos ainda esse ano. E essa meta só pode ser batida com a ajuda de vocês, tá bom? Então, pessoal, valeu, muito obrigado e fui!